Ferreirão, vou te perguntar uma situação, esse Cruzeiro versão 2022, você estava lá dentro, você sabe que o trem não estava bonito, o trem estava feio demais, chegou o Ronaldo, ídolo do torcedor, ídolo de todo mundo, o Ronaldo é meu ídolo, é ídolo seu, do Pio, da casa, de todo mundo que está nos acompanhando, é diferente, o brilho no olho desses jogadores é diferente, a turma chega falando dele, você acha que esse é o grande trunfo do Cruzeiro na temporada 2022, para estar nessa arrancada e conseguindo coisas boas na temporada, Guerreiro? Eu acho que sim, eu acho que o Ronaldo realmente, eu que estava lá dentro, ele salvou realmente o Cruzeiro, que eu estava na base, eu vi situações absurdas lá dentro, que às vezes é melhor nem comentar, o que estava acontecendo lá. A gente sabe, né, comida, abastecimento, teve de tudo, né, refeitor, teve todos os problemas. E eu vivi momentos excelentes no Cruzeiro, né, e ver a situação que estava, me doía muito, sabe, me machucava muito, porque eu vivi as glórias do Cruzeiro, né, 2011, 12, 13, então isso me doía muito, e disse, não, isso aqui não é Cruzeiro, não pode ficar assim, né, e graças a Deus surgiu o Ronaldo, né, eu falo porque, vamos dizer assim, eu até fui um prejudicado, né, porque eu perdi o emprego, só que não tinha outra situação, acho que tinha que ser feito isso que fez, esse corte que fez, eu fui prejudicado, mas não tinha outra situação, né, já tinha que ser feito isso há muito tempo, né, a gente via as pessoas sofrendo lá, porque, né, tinha que fazer esse corte, né, e eu falo que não tem como dar errado, já deu certo, não tem como dar errado, o que que eles fizeram? Só organizaram um pouquinho, né, trabalhando sério, mostrando transparência para o torcedor, e o torcedor comprou a briga, não tem, é 9 milhões de torcedores, não tem como dar errado, é só mostrar transparência como estão fazendo e organizando, a torcida leva. E outra coisa, que o futebol não se ganha só dentro do campo, não se ganha só dentro do campo, futebol ganha com semana boa, vestiário bom, um clima bom, e isso transparece para a gente, o que está acontecendo? Pagamento em dia. Pagamento em dia, porque você trabalha, você tem que receber, né, em qualquer situação, não só no futebol, você está trabalhando, né, você firmou o contrato, não foi você que botou a faca no pescoço do Ronaldo e, não, foi acordado, né, seu contrato, então você tem direito de receber. Então isso, isso, né, isso, a gente sente que o clima está bom de trabalhar, né, o peso lá no cara sério, um cara que cobra jogo a jogo, né, a gente está empolgado, né, o torcedor está empolgado, mas a gente sente que lá dentro não tem empolgação não, é trabalho duro, é dedicação, mas acima de tudo a gente vê que tem alegria lá dentro, e futebol tem que ter alegria, e isso a gente sente que, que eu falo, né, eu sou, hoje eu sou torcedor, eu sei que o Cruzeiro, o Cruzeiro vai subir, vai subir com pernas costas, eu sinto isso, mas isso é o torcedor, eles não passam isso para a gente, eles passam que estão focados jogo a jogo. Então, E sempre